Uma torta de limão super diferente, tanto na forma de fazer quanto no sabor E posso falar, essa vai ser a sua preferida Fiz um bolinho, tá? Vou deixar com vocês a receita na descrição do vídeo E agora o que eu vou fazer? Eu vou furar ele com um garfo Assim, furadinho todo Aqui eu tenho uma misturinha de leite condensado com leite, super simples, só mistura, tá? E agora eu vou molhar esse biscoitinho que eu tenho aqui Só colocar assim por cima e ele vai entrar nos buraquinhos e vai deixar todo o biscoitinho super molhadinho Enquanto o bolo está umedecendo, eu vou bater um creminho super simples Aqui no liquidificador eu vou bater três caixinhas de creme de leite E uma caixinha de leite condensado Aqui temos uma xícara de suco de limão Que vamos misturar aqui também E isso vai ficar um creme super suculento 200 gramas de chocolate branco derretido Que vamos colocar aqui na nossa massa E batemos novamente Misturou, tá tudo bem misturadinho Ficou tipo um creminho E vamos colocar por cima do nosso bolo biscoito Olha isso Vou cobrir com plástico filme e vou levar para a geladeira por aproximadamente três horas, quatro horas Até o nosso creminho firmar Deixei de um dia para outro na geladeira Ele ficou assim, desse jeito, é lindão que vocês estão vendo Coloquei umas raspas de limão, raspas de chocolate branco E agora é a hora de experimentar Se vocês tirarem a sobremesa 15 minutos antes de servir Ela vai ficar mais tipo mousse Se vocês gostam de uma textura mais de sorvete Vocês podem tirar na hora Que fica perfeita Essa sobremesa é tão simples de fazer E tão deliciosa A textura que ela tem é maravilhosa Eu recomendo muito vocês fazerem Porque ela é perfeita Eu vou ficar sem palavras Então eu vou me despedir agora Porque eu sei que tá perfeito Muito bom